Essa aí é a Conexão Espanha, o moleque tá brabo no YouTube e tá cheio de piranha O mais brabo do YouTube é ele mesmo, DJ Bigodinha de Margarida, o astro da putarinha Essa putarinha que ela quer, putarinha que ela vai ter Aquela cena B, chamela pra fudê 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 Tá olhando novinha, por que que é fuder Se eu sento de jeito, te dou um sacode As meninas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo hot Caga de ser idiota Elas sentando no comalhota Chupa só a cabecinha Cuidado novinha que isso entorta Sou Igu抽, meu bonde Vem quem pode Cita com o açúme olho Vem aqui que nóis te soz Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte na pica dessa, na pica sobe, na pica dessa, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte na pica dessa, na pica sobe, na pica dessa, na pica sobe Pica de 4 na cama que eu boto na chica, de 4 na cama que eu boto na chica, de 4 na cama que eu boto na chica Fica na cama que eu boto na chapa 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 Tá no B2 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 Swat, 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 fica de guato Tá olhando novinha por que que é fuder? Se eu sento de jeito te dou um sacode As minas já tão preparada, elas tão viciada no sexo hot Paga de ser idiota, ela é certa dona camalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Sou a MC, tá ótimo, meu bonde vem quem pode Se tá com isso mole, vem aqui que nóis te sobe Soca a pica dele de quatro de quatro, só tá mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de quatro, de quatro Soca a mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe